Namastê Beach, você também, você tá legal, eu quero saber, e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E você é do tipo que assina que eu assino de volta, dá like que eu te dou like de volta, enfim, essa coisada toda? É, é, é? Vamos começar. Se inscreve no meu que eu me inscrevo de volta. Ixi. Dá um like, que eu dou cinco likes de volta. Enfim, um monte de gente fica colocando esse tipo de recadinho pra mim e eu não consigo entender. Deixa eu tentar te explicar como que é a minha percepção desse negócio, siga que eu sigo de volta, que é o SDV. Ou, dá like, que eu dou cinco likes de volta, dez likes de volta. Isso pra mim é uma grande bobeira. Algumas pessoas me perguntam se vale a pena ter esse tipo de postura, principalmente no YouTube. Tem gente que faz isso no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim. Mas aí eu fico pensando, poxa, você vai entrar no meu vídeo, não vai deixar nenhum recado referente àquele vídeo que eu produzi, que eu pensei, que eu gravei, que eu editei, enfim, que eu demorei pra postar. E depois vai deixar um recado, segue que eu sigo de volta. É chato isso, né? E ó, eu não vou te seguir de volta. Eu só vou te seguir se você se mostrar uma pessoa interessante. Uma pessoa que vale a pena. Se você estiver produzindo conteúdo que eu vá gostar. Enfim, tem um monte de fatores que vai fazer com que eu te siga de volta. Então não adianta ficar pedindo esse negócio porque eu não tô aqui mendigando nenhum inscrito. Eu não tô mendigando inscrito no YouTube, no Instagram, em qualquer um desses lugares. Claro que é muito bom você ser popular. Claro que é muito bom você mostrar pras pessoas. Olha só como eu sou um fazedor de ideias. Bobeira isso, né? Como as pessoas me seguem, como as pessoas comentam o que eu falo. Não é por aí. Tem gente que fica feliz com isso, mas eu não fico. Eu acho isso uma bobeira. Até porque eu vou seguir de volta uma pessoa que eu não conheço, que não me desperta nenhum tipo de interesse. Eu não tô falando que as pessoas não são interessantes. Mas eu tô falando que tudo tem a ver com aquela vontade de aprender, de entender o outro. De tentar desbravar novos universos. Então assim, as pessoas que me seguem, elas fazem isso porque de certa forma eu mostro alguma coisa que elas querem ver. Eu falo sobre algumas coisas que elas querem entender. Eu demonstro coisas que elas poderiam fazer no futuro, ou sei lá. Mas é isso que é importante. A gente só segue de volta aquela pessoa que traz alguma coisa pra nossa vida. Então, só mandar um recado, segue que eu sigo de volta, é uma bobeira. Não vai funcionar. E pras pessoas que me perguntam se isso vale a pena pra vida delas, depende. Eu não sei se você quiser ter um canal no YouTube super popular, com um monte de inscritos, mas você não quiser ter nenhum tipo de interação, só esse negócio que eu sigo de volta, pra você tá valendo. Agora, se você tá querendo que seja um canal onde as pessoas comentem, onde as pessoas troquem experiências, troquem informações, então, claro que não vale a pena. O que vale a pena é você construir um canal de amigos onde as pessoas troquem cada vez mais. Onde você conheça essas pessoas através dos comentários delas, através da forma como elas agem, de forma positiva ou negativa. Enfim, é isso que vale a pena. Mas ser popular, só por ser popular, pra mim não vale a pena. Eu vejo vários canais no YouTube que são monstruosos, que são muito grandes mesmo. E aí eu até entendo que a pessoa não consegue nem responder de volta. Mas existe uma troca, existe uma interação. Eu percebo nos vídeos, por exemplo, vou dar o exemplo da Flávia Kalina, canal que eu adoro. Ela tem muitos inscritos, é impossível ela postar um vídeo e responder um por um. Não dá, é impraticável. Mas eu percebo, por exemplo, no canal dela, que existe essa troca. Ela lança um vídeo, as pessoas começam a comentar sobre aquele assunto. E cria-se um fórum de discussão que é muito interessante. E aí, claro, como ela não consegue responder de volta, ela sempre traz alguma coisa que ela leu no próximo vídeo. Então, você percebe que existe uma troca de informações, de conceitos, de amizade, de um monte de coisa. Eu estou usando o exemplo da Flávia Kalina, porque é um canal que eu adoro. Aliás, se você não conhece, acho quase impossível. Vou deixar o link aqui embaixo, ou então o link está aqui, tá vendo? Canal maravilhoso de uma pessoa com uma experiência de vida fantástica, uma pessoa simples. Uma pessoa de verdade, uma pessoa super mega, enfim, que você vai adorar, que eu adoro também. Acho que ela nem me conhece, enfim, porque eu sou muito pequenininho perto dela. Mas eu sou mais um dos admiradores, mais um dos caras que me considero amigo dela. Então, olha só, imagina se eu entrasse no canal dela e falasse Flávia Kalina, segue que eu sigo de volta. Você acha que ela ia perder o tempo dela para me seguir só porque eu estou seguindo ela? Ela não precisa disso. E eu acho que é essa que faz a grande diferença de um canal ter sucesso, mesmo que ele não tenha muitos inscritos, tá? Então, se para você é importante você se mostrar popular, olha só quantos seguidores eu tenho, olha só quantos likes eu tenho, como eu sou uma pessoa popular, eu acho que isso vai ser uma pessoa um pouco vazia. Mas se é isso que te faz feliz, vá em frente, enfim, e seja uma pessoa vazia. Se você é uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa que não troca nada, uma pessoa que não troca experiências, está bom para você? Está bom para você! Não é? Talvez seja até por isso que eu não tenho milhares de inscritos em nenhuma das minhas redes sociais, porque eu não me dou esse trabalho. E, ó, se eu estiver te seguindo é porque eu gosto de você, se eu estiver comentando é porque você fez alguma coisa que me fizesse parar para pensar, e é isso que eu acho que vale a pena, tá? Eu entendo também que com o passar do tempo meu canal vai crescer cada vez mais, mais e mais e mais, aliás, é isso que está acontecendo, né? Mesmo ainda sendo, não enorme, mas ele cresce a cada dia que passa e cada vez fica mais difícil. Então, com o passar do tempo eu também vou ter que me adaptar, do mesmo jeito que a Flávia e a Karina fez. Então, de repente, através dos comentários eu consigo fazer um vídeo, consigo agradecer e por aí vai. Hoje eu não consigo responder todas as minhas mídias sociais. É impossível, é impraticável, não dá, não dá. Todo dia quando eu acordo eu tenho pelo menos que responder mais ou menos de 500 a mil mensagens por dia. Não tem crise, não tem condições, até porque eu não vivo disso, eu não vivo de YouTube. Sinto muito, mas eu não vivo. Então eu tenho que trabalhar full time, eu estudo, eu tenho toda uma vida. E quando eu tenho tempo livre eu tenho que produzir os vídeos, tenho que editar, tenho que fazer um monte de coisa. Então o tempo é muito curtinho. Hoje eu escolhi responder os comentários do YouTube. É o YouTube que me proporciona colocar esses vídeos no ar. Então eu estou dando prioridade para essas mensagens do YouTube. Mas eu estou sempre tentando, na medida do possível, responder todo mundo, tá bom? Então se eu não te respondi ainda, fica tranquilo. E ó, deixa eu te dar um conselho. Pra mim não vai funcionar o segue que eu sigo de volta. O SDV, pra mim, parece grupo musical, parece grupo tipo menudo e coisa por aí vai, tá bom? Então é isso, não esquece de avaliar o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.